Graças e paz irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos começar no primeiro versículo, onde está escrito assim, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixá-veis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Anátama, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a uma é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. E há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. A cada um, individualmente. Amém. A última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre as graças. Os dons da graça. Os dons carismáticos. E vimos que os dons carismáticos, aqueles que estão lá em Romanos 12, são dados pelo Pai. Na hora que ele nos tece no ventre da nossa mãe, ele distribui aqueles dons. Vimos tudo direitinho. Explicamos o melhor que podíamos fazer. E vimos que esses dons são chamados dons básicos. Cada pessoa que nasce, aqui no planeta Terra, nasce trazendo dons que o Pai colocou. Aqueles dons são chamados dons da graça de Deus. Como graça no grego é caris, então são chamados também dons carismáticos. Ou simplesmente carismas. Portanto, todo ser humano é um carismático. Não é só o católico romano quando começa a ler Bíblia. Todos somos carismáticos. Mas, nós também falamos que existem três grupos de dons. O Pai dá um grupo de dons, chamado dons da graça. O Filho dá um grupo de dons, chamado dons ministeriais. E o Espírito também traz um grupo de dons, chamados dons espirituais. Hoje nós vamos falar sobre exatamente esses dons espirituais. Porém, antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção ao início desse capítulo. Porque nós sabemos que essa primeira carta que Paulo escreve aos coríntios, cada capítulo é uma palmada, é um puxão de orelha. E cada capítulo fala, Paulo chama a atenção de uma coisa. Por quê? Ele ficou sabendo do que estava acontecendo em Coríntios. Então, ele puxa a orelha. Quando chega no capítulo 12, ele entra com força. E agora ele entra a respeito dos dons espirituais, irmãos. Não quero que sejais ignorantes. Vamos parar nesse primeiro versículo. Ele está dizendo que se você não sabe sobre os dons espirituais, você é ignorante. Nós precisamos fazer a diferença entre ser ignorante e ser insciente. Por exemplo, se eu sou um dentista, e eu não sei tratar, eu não sei, digamos, uma coisa, extrair um dente, eu sou um ignorante. Porque eu tenho obrigação de saber e não sei. Eu sou ignorante. Mas, se eu não sou dentista, e não sei como extrair um dente, eu sou insciente, porque eu não tenho obrigação de saber. Então, aquilo que você não sabe, porque não tem a formação, porque não estudou aquilo, sobre isso você é insciente. Você não aprendeu. Mas, se você tem a obrigação de saber e não sabe, você é ignorante. O que Paulo está dizendo aqui, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ele está dizendo que todos nós temos obrigação de saber sobre os dons espirituais. E ele diz que ninguém pode dizer anátema a Jesus se é filho de Deus, se é movido pelo Espírito. E se você reconhece Jesus como Senhor, você está movido pelo Espírito. Mas, ele diz, eu queria que você chamasse a atenção do versículo 4. Se você puder projetar. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons estão ligados ao Espírito. Versículo 5. Diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, serviços está ligado ao Senhor. Assim como dons estão ligados ao Espírito. Serviços e ministérios, que são a mesma coisa, estão ligados ao Senhor Jesus. No versículo seguinte, sexto, ele diz, a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em tudo. Então, as realizações estão ligadas ao Pai, os dons ao Espírito, e os ministérios ou serviços ao Filho. E no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. proveitoso. Pronto. Se aproveito, o Espírito vai manifestar o dom em você. Se não aproveito, Ele não vai manifestar. Porque Deus não perde tempo. A Bíblia diz, que Deus dá semente àquele que semeia, e dá o pão ao que come. Como é que Ele vai dar o pão para quem não come? Como Ele vai lhe dar semente se você não semeia? Se você recebe a semente e guarda na gaveta, nem se preocupe que Deus não vai lhe dar. Porque Deus não é bobo. mas se você semeia, Ele dá 5, você semeia, Ele dá 10, Ele vai sabendo que você é um canal que Ele pode usar porque você vai entregar. Pronto. Se você quer que Deus lhe dê mais, comece a usar o que Ele lhe deu. Porque Deus é assim. Agora, então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 7. Então, o proveito tem que ser para o corpo. O proveito do trabalho do Espírito Santo em você, em mim, em qualquer um, Ele está visando o proveito da igreja. Então, se você usa, se você se deixa ser canal, Ele vai dar cada vez mais. Mas, se você não usa, vai ficar paradinho. Agora, eu queria chamar a atenção de você sobre uma palavra que se repete tanto. eu não sei porque Paulinho de Tarso é tão cansativo. Ele vai repetir, repetir, parece que Ele quer abrir a cabeça de cada um de nós para entender isso. Porque o povo faz confusão. Olha o que está escrito. Versículo 8. Porque a um, um, é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E a outro, diga outro, segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E a outro, diga outro, no mesmo Espírito a fé. E a outro, diga outro, estão de curar, gostoso. E a outro, outro, operações de milagres. E a outro, diga outro, profecia. E a outro, diga outro, discernimento de Espíritos. a um, diga um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretar. Você vê, Paulo dizendo que a um, a outro, 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 Você entendeu isso? Você entendeu isso? A Bíblia diz, mais um só e o mesmo Espírito realizam todas as coisas. distribuindo-as. Segundo o Lia Prás. Ora, se eu vou distribuir Bíblia aqui, eu vou dar um para cada um. Eu não vou dar tudo para um só. Por que é que as pessoas insistem? Que todo mundo tem que ter o mesmo dom. porquê? Isso enlouquece uma pessoa dentro da igreja. Eu já sofri tanto por não ler a Bíblia como ela está escrita. E de ouvir o que os incautos dizem dentro da igreja. Tem um povo que ouviu errado e não lê a Bíblia e continua dizendo errado. Olha aqui. O Espírito distribui para um, um dom. Para outro, outro dom. Para outro, outro dom. Para outro, e ele vai distribuindo. mas, o dom é do Espírito, não é seu. Olhe bem. Mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas é ele que realiza. Distribuindo-as segundo-lhe a praz a cada um individualmente. Então, esses nove dons, o Espírito vem, você já trouxe de berço o seu dom básico, a graça. Na hora que você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da salvação e crê, você se torna um filho de Deus. E como filho de Deus, Deus lhe dá o Espírito Santo. o Espírito Santo agora em você vai fazer uma festa. Ele vai cristianizar o dom que você já trouxe quando nasceu. Ele vai trabalhar em cima do que o Pai já colocou em você. Então, o primeiro dom de que nós vamos falar hoje nós não vamos terminar todos os dons espirituais. Porque senão a gente vai passar por cima tudo enxuto. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Aqui e outra no mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Versículo 8 tem esses dois dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Às vezes, nós pensamos que é uma palavra só. Não, é um dizer que vem. Sabedoria. A palavra de sabedoria significa uma centelha milimétrica da sabedoria de Deus. que o Espírito derrama para você numa hora em que tem um impasse. Está uma confusão, ninguém encontra solução. Então, o Espírito derrama para uma pessoa uma palavra de sabedoria. E essa pessoa age e resolve a situação de uma maneira brilhante. Todo mundo fica satisfeito. E ninguém tinha enxergado aquela sabedoria. Ninguém tinha enxergado aquela saída. Exemplo. Vocês lembram daquela situação em lanhados em que Gamaliel vai usar uma palavra de sabedoria. eles estavam com um nó porque os discípulos de Jesus Cristo não paravam de falar. Os discípulos de Jesus Cristo não paravam de anunciar Jesus. E aquilo já tinha muito tempo depois que Jesus tinha morrido. E eles estavam batendo e os discípulos estavam demonstrando milagres sinais e maravilhas. Então prenderam os apóstolos por causa disso. E depois que soltaram os apóstolos eles continuaram. Só tinha um jeito matar. Enquanto os fariseus se reuniram para dar cabo daquilo de uma vez por todas coisas. Os discípulos não estavam nem aí. Falavam mais e mais. Então os fariseus estavam enfurecidos. Então a Bíblia diz levantando-se no sinédrio que era a corte. Um fariseu chamado Gamaliel mestre da lei acatado por todo o povo mandou retirar os apóstolos por um pouco e disse israelitas atentai bem no que e desfazer esses homens. Tomem cuidado a brua porque vocês não estão pensando antes desses dias se levantou um teudas insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregar cerca de quatrocentos homens. mas ele foi morto e todos aqueles que seguiam deudas se dispersaram e acabou. Ele está dando um exemplo depois se levantou Judas o galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Abra o olho porque esse Nazareno ele já morreu mas os seus seguidores continuam. Então essa palavra isso é uma palavra quer dizer é um enfoque fez com que o Sinédrio pensasse isso significa palavra de sabedoria no antigo testamento no tempo de Salomão existe aquele célebre exemplo de palavra de sabedoria aquelas duas prostitutas que moravam juntas todas duas engravidaram todas duas tiveram filho e durante a noite uma delas se virou por cima da criança a criança morreu ela foi devagarinho botou no lugar do filho da outra e pegou da outra que estava vivo quando foi de manhã aquela mulher levantou e disse esse menino que está morto não é o filho é o seu não é o seu é o seu levaram para Salomão chegou lá cada uma dizia o filho vivo é meu Salomão olhou para as duas e disse me traga lá uma espada parto o menino no meio e dei metade para cada uma a mãe disse não entrega o filho inteiro para ela a outra ficou calada ele disse devolva porque essa é a mãe ela não quer ver o filho cortado porque naquela hora a mãe grita pela vida do filho então ali ficou resolvido a palavra de sabedoria é uma palavra que vem na hora como água fria como a gente diz na fervura ela acalma ela traz a solução as pessoas dizem como é que eu não pensei nisso antes isso é palavra de sabedoria quantas vezes a palavra de sabedoria é trazida a nós no momento de confusão mas não percebemos que é o espírito que está dando nós achamos que é porque somos inteligentes não é palavra de sabedoria você enxerga a solução exata você sabe como resolver aquilo quem lhe disse você não sabe você pensa que sempre soube a palavra de conhecimento é diferente a palavra de conhecimento muitas vezes é confundida com a revelação porque assim como a palavra de sabedoria é uma centelha milimétrica da sabedoria de Deus que o espírito derrama no momento para resolver um problema a palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus na hora de um caos o espírito derrama e você passa a saber de alguma coisa que ninguém sabia a não ser Deus exemplo ananias e safira ananias combinou com safira porque ele ficou invejoso de ver que barnabé vendeu seu campo e trouxe o dinheiro e colocou todos os pés dos apóstolos e isso deu um ibope muito grande para barnabé que ele queria o ibope também foi inveja então eles venderam uma propriedade e combinaram de levar uma parte e colocar os pés dos apóstolos e guardar o resto isso só o casalzinho sabia quando ananias vendeu a propriedade que ele vem todo fofo para receber os aplausos e ele coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos buscando a admiração de todos o espírito ministrou a Pedro uma palavra de conhecimento Pedro passou a conhecer uma verdade que só o espírito de Deus sabia então Pedro abriu a boca e disse ananias porque encheu satanás o teu coração para que mentisse ao espírito santo trazendo para cá só uma parte do dinheiro da venda da propriedade ananias tomou um choque caiu morto deu infarto na hora infarto fulminante por uma palavra de sabedoria ananias porque encheu satanás teu coração para que mentisse ao espírito santo reservando parte do valor do campo conservando o porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder como pois assentaste no coração este desígnio não mentiste aos homens mas a Deus pá quem sabia disso Deus deu o conhecimento para Pedro isso não foi adivinhação às vezes as pessoas confundem isso com adivinhação não o espírito de adivinhação chama-se espírito de piton e é de satanás adivinha adivinha sim adivinha pessoas que já foram assento de macumba sabe que lá os demônios adivinham quer um exemplo na bíblia se não for da bíblia não presta atos 16 lá vem Paulo com a turma dele atrás vinha uma moça que gritava estes homens certo eram homens são servos do deus altíssimo certo eram servos do deus altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação certo certo tudo certinho a coisa linda você ia andando no trabalho de deus e via uma pessoa anunciando o seu ministério isso é louvável só que quem estava gritando era demônio a bíblia diz que isto já se repetia por muitos dias está aqui atos capítulo 16 eu quero dar um aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a paulo e a nós clamava dizendo estes homens são servos do deus altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação versículo 18 isto se repetia por muitos dias então paulo já indignado voltando se disse ao espírito em nome de jesus cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu porque é que paulo se indignou no primeiro dia ele não expulsou o demônio no segundo dia ele não expulsou no terceiro dia não expulsou mas chegou uma hora que ele não aguentou mais a bíblia diz que isso se repetia por muitos dias e paulo já estava indignado sabe por quê deixa eu explicar para vocês a bíblia diz que o fruto do espírito é as pessoas às vezes dizem os frutos não o espírito só tem um fruto o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade fidelidade bondade benignidade mansidão e domínio próprio porque esse fruto aí é a produção a produção que surge do espírito por exemplo quando você chega na sua casa depois de um mês de trabalho você entrega para a sua esposa o salário e diz esse é o fruto do trabalho desse mês quer dizer é o que ficou então onde o espírito de Deus se move há uma produção de amor de alegria de paz de benignidade e assim por diante mas quando a produção do ambiente é ira agonia falta de paz é o espírito de Deus não está se movendo naquele espaço tem outro espírito então o que indignou Paulo foi o mover daquele espírito que mesmo dizendo a verdade porque ele não mentiu não era de Deus era demônio porque o espírito é adivinhador e tem pessoas que confundem espírito de adivinhação com espírito profético não sabem fazer não tem esse discernimento e acabam falando bobagem em público uma coisa é o espírito de adivinhação não é de Deus mas a palavra de discernimento desculpa a palavra de conhecimento eu me lembro no meu ministério no morro dona Marta foi logo no início quando eu estava lá em cima no barraco naquela época ainda era o barraco velho e eu desci eu fui lá em cima busquei umas coisas para levar na casa de uma senhora quando eu estou subindo eu vi uma mocinha 14 anos engilhadinha assim era frio e ela estava de short assim na escada na hora que eu olhei para aquela menina eu soube de tudo veio assim está grávida o namorado disse que não quer mais vê-la até para fazer o aborto ele não quer dar o dinheiro mandou ela se virar e já bateu nela essa madrugada eu sabia de tudo e o nome dela é fulana de tal eu não conhecia aquela moça subi desci entreguei o que eu tinha que entregar na casa da moça fui para minha salinha de oração com aquilo e disse senhor o que eu devo fazer você acha que Deus ia me dizer o que eu tinha que fazer ele já tinha me dito a situação eu tinha que me virar ele entregou uma batata quente na minha mão acabou o filho não é teu mas tu vais cuidar porque as vezes a gente começa a pedir coisa para Deus senhor me diga ele está cansado de falar na palavra dele ele me disse o nome da moça eu disse senhor tudo bem o senhor me perdoa eu já eu estava fugindo eu não queria ajudar eu não queria aí eu disse senhor me perdoa eu vou lá eu confio no senhor em mim eu não confio porcaria nenhuma aí eu ouvi alguém batendo na porta lá embaixo olhei pela janela eu disse fulana pode empurrar a porta ela ficou empurra a porta e sobe era ela ela disse como é que a senhora sabe o meu nome eu disse uma pessoa que conhece você me disse senta aí falei para ela olha a pessoa que me disse seu nome me disse sua situação me disse que se apanhou muito hoje o rapaz chutou o seu ventre para você abortar a criança você não vai abortar essa criança essa criança vai nascer para a glória de Deus bem eu tive que pagar o papo mas a menina hoje que nasceu é missionária na Jordânia como que eu podia saber daquilo o dom é dado visando a um fim proveitoso o dom não nos é dado para a gente ter ibope não é para o fim do trabalho da igreja é para o proveito do corpo é para o proveito do reino de Deus aqui na terra isso se chama palavra de conhecimento fulano você adivinha não senhor quem sabe de todas as coisas me falou não foi o diabo não porque o diabo no meio da adivinhação ele dá lá um engano que você se arrebenta se arrebenta ele adivinha 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 depois ele manda você fazer uma coisa aí é engano aí você se arrebenta e cai de uma vez não é? então primeiro dom do espírito mencionado em primeiras coríntios 12 palavra de sabedoria depois palavra de conhecimento agora vamos mais um dom eita mais um dom fé 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 é um dom espiritual fé é um dom espiritual quando nós lemos a segunda carta de Pedro mas fica muito claro sobre fé como a fé não é nossa então como é que nós vamos ter fé na palavra de Deus para poder aceitarmos Jesus ninguém vai preste atenção eu chego aqui com uma porção de bíblias para vender tudo bem e eu quero que cada um de vocês compre a bíblia mas vocês não tem dinheiro para comprar a bíblia então eu vou na frente eu dou dinheiro para cada um para comprar a bíblia não é? então é isso que Deus faz ele quer que você creia para poder confessar Jesus mas você não tem fé e como a fé é dele ele dá a fé necessária para você crer na palavra da cruz então você crê tem aqueles a quem Deus não deu a fé ele não vai crer em Jesus porque a fé é dor espiritual eu não vou entrar nesse mitir agora eu vou deixar para o pastor é aquele negócio entendeu então a fé é um dor espiritual lá ele dá essa fé depois que você tem essa fé basicazinha e você se rende a Jesus Cristo ele lhe dá o espírito e o espírito vai trabalhar em cima dessa fé quanto mais você trabalha mais o espírito aumenta a sua fé ali na segunda carta de Pedro parece que Pedro estava interessado em aritmética porque ele diz que nós somamos e Deus multiplica só isso à medida que você tenha fé então você vai buscar virtude Deus multiplica a sua fé aí você busca conhecimento Deus multiplica a sua fé e assim Deus vai multiplicando a sua fé e no final você cresceu em fé por quê porque a fé é um dom espiritual você não crê porque você é bonzinho ou porque você é herdor da sua mãe não você crê porque Deus lhe deu a base da sua fé não é Deus lhe deu a base da sua fé se não não poderia você vê Abraão conhecido como pai da fé foi Deus que resolveu fazer de Abraão o pai da fé mas ele trabalhou a fé dele com a confiança em Deus ele saiu da sua terra da parentela e de tudo e andou anos armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadá até chegar nos cavalhais de Mães onde habitavam os cananeus e Deus disse Abraão para esta é a terra que sob juramento adotia tua descendência para sempre anda esta terra no seu cumprimento na sua largura porque tudo que vejo será teu e da tua descendência para sempre andou a terra viu que tinha fome foi para o Egito mas voltou então a vida de Abraão foi isso Deus vai testando vai dando elementos para que ele fortaleça os músculos da fé dele todos os momentos quando ele tem que mandar Ismael embora no capítulo 21 de Gênesis quando ele tem que subir o monte da terra de Moriá para sacrificar o filho Isaac no capítulo 22 e assim por diante a vida de Abraão é um hino de fé por quê porque Deus deu a fé básica e ele foi trabalhando ele foi malhando o que significa ele foi robustecendo os músculos da fé dele isso que Deus quer fazer conosco porque como que nós robustecemos os músculos da nossa fé se não tivermos sofrimento o sofrimento é para isso é para que nós possamos crescer nesse dom na fé que Deus já nos deu a fé é um dom espiritual porém existem momentos da sua vida em que você vai ter um derramar de fé tão extraordinário que até você se assusta eu já passei por isso quando eu estava no hospital sozinha com a minha filha meu irmão doente em casa fazendo aquela diálise que faz ele estava fazendo quatro vezes por dia sem APD meu filho com 18 anos há um ano atrás eu tinha enterrado meu marido e simplesmente minha filha morreu me tiraram do quarto eu fui para o jardim do hospital e fiquei parada sem saber como dizer para o meu filho sem dizer como dizer para o meu irmão para a minha família para todo mundo que minha filha tinha morrido minha filha eu vou dizer para vocês houve um derramar de uma fé tão grande tão grande tão grande uma certeza que é como se brotasse uma alegria de saber que Deus estava fazendo alguma coisa que era para o bem dela para mim para o meu filho porque Deus ele só permite na sua vida aquilo que ele vai usar para a sua santificação é como se naquela hora Deus estivesse dizendo para mim eu tenho algo para fazer na sua vida e na vida do Glenn que a Érica não pode estar presente portanto eu estou levando para poder operar na vida de vocês eu sabia naquela hora veio essa certeza que me manteve firme que manteve meu filho manteve meu filho firme e até hoje nunca senti amargura pela morte da minha filha saudade sim e muita saudade mas não amargura existe esse derramar de fé que o Espírito porque ele tem a fé ele pode derramar portanto nunca existe em pedir fé a Deus nunca existe em pedir sabedoria a Deus porque ele tem nunca existe em pedir conhecimento porque ele traz agora depois da fé a Bíblia fala dons dons de curar você pode projetar versículo 9 porque isso é muito há outro pelo mesmo espírito a fé há outro pelo mesmo espírito os dons de curar os dons de curar é preciso que nós passemos a olhar ler a Bíblia como está escrito no versículo 10 tem outro don que é no plural a outra operação de milagres então vamos falar sobre os dons de curar porque o pessoal diz don de cura não existe don de cura não sei no centro de macumba donde veio a bisavó o dom é dons de curar como não existe don de língua nem língua estranha existe variedade de línguas em qualquer Bíblia que você for mas o pessoal inventou então dons de curar porque não se diz palavras de sabedoria palavras de conhecimento não se diz mas na hora de curar se diz dons porque cada processo de curar é um dom existem pessoas que são ministradas pelo espírito a maioria das vezes para curar doenças do estômago mas elas precisam de outra pessoa que tenha dons para curar ossos porque ela tem problema nos ossos entendeu o dom para curar doença da vista é um dom o dom para curar doença do estômago é outro o dom para curar doença das articulações é outro então são várias curas então são vários dons isso faz com que o corpo precise estar em uníssono porque se eu oro por um irmão eu preciso que o irmão ore por mim então nós estamos sempre dependendo do amor da dedicação dos outros irmãos porque o espírito que opera através de mim um dom ele não opera porque eu sou boazinha ele opera porque eu sou filha de Deus e os outros filhos de Deus não é? então quantas vezes nós confundimos eu vou a fulano porque como é que fulano orou pelo olho de fulano fulano ficou bom e eu fui lá para ele orar pelo meu joelho e ele não ficou que história é essa? que dor é essa? que só funciona para o olho? é pelo menos naquela hora eu vou contar uma coisa para vocês na semana que minha filha morreu eu orei orava 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 eu orei por um homem que estava seis meses paralítico o homem pulou e saiu correndo pelo morro está curado até hoje minha filha morreu pergunta para o espírito porque ele me diz não é da sua conta acabou nós precisamos prestar atenção àquele negócio Moisés tira a sandália dos pés porque o lugar em que pisas é santo porque tira a sandália dos pés porque o homem criou os pés desculpa Deus criou os pés o homem criou o sapato quando eu tiro a sandália dos pés eu sou uma com o pó eu e o pó somos um entendeu então quando tu chegares na minha frente lembra-te que tu és pó e eu não eu sou Deus então Deus não tem obrigação nenhuma não Deus é fiel com a palavra dele o que ele prometeu ele vai fazer mas eu posso estar prometendo coisa porque Deus vai fazer isso Deus diz eu hein eu não falei nada disso quem disse que a propulsão de Deus é cumprir a minha palavra na maioria das vezes a minha mafaidade não sai para lá então os dons de curar o espírito ministra através de nós mas cada cura é um dom o que nós vamos fazer nunca podemos evitar esse negócio de dom de cura são dons de curar agora o próximo dom aqui é operações de milagres aí está escrito operação de milagres abra sua bíblia aí você meu irmão no capítulo 12 de coríntios da primeira coríntios no versículo 10 veja como está escrito porque isso aqui está errado o dom é operações de milagres são muitas operações como é que está na sua bíblia pastor é está operação ou operações operações capítulo 12 ah não não quero Deus me defenda pastor pega ali deturpa tudo vai ler ozeia na linguagem de hoje operações qual é a bíblia aí que tem escrito operação só uma operação de maravilhas é operações sabe porquê porque são dois únicos dons que estão escritos no plural então são operações nós não vamos brigar por causa disso e nem vamos dizer que a bíblia do outro está errada mas eu quero dizer para vocês que são operações na do irmão tem maravilhas mesma coisa está vendo é danado eu não sei porque porque que tem que mudar né porque que tem que mudar meu Deus do céu em vez de ensinar o povo eles preferem estar mudando para facilitar não facilita porcaria de nada desculpa a expressão deturpa você lê o profeta Oseias na linguagem de hoje você vai ver que é um troço completamente diferente deturpa a mensagem mas eu vou parar com isso é operações de milagres cada milagre é um então o espírito opera através de mil milagres através do irmão outro milagre através do outro outro milagre e assim por diante por isso operações mas é o mesmo espírito vai lá no versículo 11 que Paulo diz mais um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz como lhe agrada a cada um individualmente portanto não tem esse negócio se você se rendeu a Jesus Cristo confessou Jesus como seu senhor seu dono seu proprietário ele marca você com o Espírito Santo o Espírito Santo começa a realizar mas você não dá a mínima você não dá a mínima Deus está interessado que você comece a olhar para ele o Espírito Santo quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito mas você acha não que isso é coisa para pentecostal e que coisa para pentecostal são coisas para aqueles que tem o Espírito e esses que tem o Espírito de Deus são os filhos de Deus outro profecia ou tom que dá trabalho por ignorância você vai encontrar profecia em Romanos 12 você vai encontrar profecia em 1 Coríntios 12 você vai encontrar profecia em Efésios 4 11 em Romanos 12 vem profecia como graça em 1 Coríntios 12 vem profecia como dom em Efésios 4 11 vem profecia como ministério serviço vamos ver de uma vez por todas isso aí lá em primeira lá em Romanos 12 quando ele fala profecia você vai no grego na origem essa profecia ali é a profeteia como nós explicamos da última vez é a capacitação para você falar bem é o dom que lhe possibilita a fluência verbal você nasce com uma facilidade para se expressar para se comunicar você tem prazer na colocação das palavras você gosta de falar bem tem crianças desde pequenas elas procuram falar bem tem outros que crescem e é só o básico tem pessoas que vêm no púlpito pessoas cultíssimas filhos de Deus Santo treme todo e não diz nada outro vem nós vai nós vem ele diz tudo por quê? porque ele nasceu com a graça ele nasceu com dom básico com a graça da profeteia aquela profecia ali é profeteia mas aqui essa profecia de que nós estamos falando é o dom espiritual eu vou dar um exemplo pra vocês pra que vocês vejam perfeitamente a diferença entre o dom da profecia e o ministério do profeta deixa eu ver onde é que eu vou achar isso eu vou achar isso em Atos Atos aqui no no capítulo 11 de Atos eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá no versículo 27 de Atos 11 está escrito naqueles dias não é desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia desceram profetas a Bíblia está dizendo que eles eram profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo dava a entender pelo espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio este Ágabo a Bíblia diz que é um dos profetas que desceu de Jerusalém quando você chega em Atos 21 Atos 21 vem de novo Ágabo esse mesmo profeta Êxodo 21 no versículo 7 está escrito assim quanto a nós eu quero lembrar os irmãos que quem escreveu Atos foi Lucas então quem está falando aqui é Lucas quanto a nós concluindo a viagem de tiro chegamos a Ptolemaida onde saudamos os irmãos passando um dia com eles no dia no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entrando na casa de Filipe o evangelista que era um dos sete ficamos com ele presta atenção tinha tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam as quatro filhas de Filipe profetizavam demorando-nos ali alguns dias desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo o mesmo Ágabo e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo ligando com ele os próprios pés e mãos declarou isto diz o Espírito Santo assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios aqui você tem dois momentos você tem as quatro filhas de Filipe que profetizavam e você tem um profeta quando você vai lá em Efésios 4.11 que são os ministérios você encontra apóstolo profeta evangelista pastor e mestre o evangelista Filipe ele não era profeta ele não era pastor ele não era apóstolo ele era evangelista na casa desse evangelista entra um profeta só que ali existiam quatro mocinhas que profetizavam ora essas moças não viram nada do que ia acontecer com Paulo mas o profeta viu o espírito usou o profeta para dizer o que ia acontecer com Paulo mas não usou as meninas porque as meninas profetizavam por dom hoje elas podiam ser usadas amanhã ou nunca mais daqui a três quatro anos porque elas eram usadas naquela hora e daqui a pouco não mas o profeta ele é profeta 24 horas por dia por dia 30 dias por mês 365 dias por ano porque profeta é profeta pastor é pastor todos os dias evangelista evangelista o ministério a pessoa chamada para aquela função para aquele trabalho o profeta tem que profetizar então nós precisamos saber que começou uma onda na igreja fulana profetiza vai lá para saber o que vai acontecer vou passar no vestibular as pessoas acham que é adivinhação eu já vi tanta coisa acontecer eu já vi tanta coisa já me aborreci tanto por causa disso eu me lembro de uma vez que eu estava numa cidade do interior do Espírito Santo e o pastor coitado também imaturo eu estava dando um seminário nem me lembro mais o que era aí ele me botava de manhã para atender pessoas para orar com as pessoas as pessoas vinham abrir o coração eu orava depois eu fazia a fila de gente que queria que eu orasse depois dizia e o que foi que Deus lhe revelou quando foi um dia eu tinha que que tinha que tomar café na casa de um almoçar na casa de outro cantar na casa de outro tomar café de tarde todo mundo queria que eu fosse comer olha como eu fiquei aí essa mulher disse não o pastor chegou olha me desculpe mas eu tenho que levar a irmã está na hora de levar para almoçar não irmã não preocupa não pastor o negócio com ela é um minuto entrou lá disse olha meu irmão a moça já orou e já viu já me disseram eu vim aqui para a senhora confirmar eu quero saber se meu marido tem uma amante aquilo foi uma ofensa porque eu posso ter toda a pinta mas não sou mãe de santo aí eu já estava com fome cansada eu olhei para aquela mulher sem a menor piedade depois eu pedi perdão para ela porque eu fiz errado eu disse para ela minha filha são meio dia e meio onde é que está seu marido está em casa quem vai se vir o moço para ele se vir eu disse minha filha se seu marido tem um amante ou não tem eu não sei não é da minha conta mas bem que ele merecia ter uma mulher diferente de você porque em vez de você estar dando atenção para o seu marido na hora da comida você está aqui atrás de fofoca falei falei com a mulher falei com a mulher desde os conselhos bravo quando foi de noite tomei um susto a mulher estava lá com o marido na igreja não é que eles renderam a vida a Jesus Cristo e o marido é diácono da igreja sul do Espírito Santo e o pobre do homem não tinha amante nenhuma quer dizer Deus chega para lá e resultou Deus o que eu quero dizer o Espírito de o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia profetizar significa abrir a boca e gritar e anunciar as maravilhas de Deus é gritar os atributos de Deus todas as vezes que você abre a boca em adoração dizendo os atributos de Deus e você profetiza o que você está no seu coração para acontecer por exemplo todas as nações te conhecerão todos os reinos virão a ti Senhor toda a terra contemplará a tua face todos os joelhos se dobrarão diante de ti porque tu és maravilhoso todos conhecerão o teu nome você está profetizando porque você está dizendo que vai acontecer algo para a glória de Deus você sabe quem é o profeta está na igreja o profeta é aquele que prega a palavra porque não existe ministério de pregador na bíblia o único pregador que tem na bíblia é eclesiastes o profeta é aquele que lida com a palavra de Deus é esse nós vamos ver melhor sobre profecia quando nós estudarmos sobre os ministérios o ministério do profeta quando cadê eu está aqui então quando a bíblia diz que profecia agora eu creio que vou parar aqui para porque discernimento de espíritos variedade de línguas capacidade para interpretá-las ou dá tempo de dar hoje senão vai ficar muito seco hein não estou entendendo eu mando parar por aqui porque senão eu vou ter que enxugar tudo e quando chega aqui na variedade de línguas dá um no porque demônio fala língua estranha fala e confunde um povo que não tem nenhum conhecimento então próximo mês nós vamos dar esses três dons para depois entrar nas nos ministérios então a bíblia está deixando claro que quando o espírito está na nossa vida ele vai ministrar dons através de nós porém esses dons são para edificação do corpo e à medida que nós vamos fluindo nisso buscando e querendo nós vamos ficando cada vez mais cheios das realizações cheios dos dons e nós vamos ficando cheios do espírito amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós e